Música Estamos aqui no programa Café com a Câmara, hoje convidamos a Débora, vou pedir para ela se apresentar aqui, falar a formação, as empresas que ela tem. Oi Débora, tudo bom? Tudo bom, Patrícia, muito obrigada pelo convite, obrigada para vocês aí que acompanham o programa, parabéns aí pela iniciativa, é Dietrich, né, tem um pouco de dificuldade aí, Débora Dietrich, muito obrigada, Patrícia. Então, Patrícia, a minha formação é em Direito e por incrível que pareça eu tive o prazer de fazer aqui em Guarulhos, então minha graduação foi feita aqui na FIG e com isso a gente foi buscando algumas especializações. E hoje eu sou sócia da Dietrich Solutions Cursos, que nós atuamos com cursos de mediação judicial, cursos jurídicos e logo mais também cursos voltados para mediação de aprendizagem, que tem a ver com a psicopedagogia e entra um pouco aí na seara da mediação de conflitos em contexto escolar. E também sou sócia da CAMADES, que é uma câmara de mediação e arbitragem em São Paulo, ambos são habilitados perante o Tribunal de Justiça e recentemente eu tive o prazer de ser convidada para presidir a AMAR, que é uma associação de mediadores e árbitros e câmaras que já existe em Brasília e estará vindo para São Paulo justamente para promover a mediação extrajudicial e solidificar cada vez mais a arbitragem também. Débora, você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou que você é formada como advogada, como que foi essa volta do direito para mediação? Você teve alguma matéria, teve algum caso, teve alguma coisa que te levou para mediação, para conciliação? Na verdade, Patrícia, eu mesmo quando já atuante como advogada, eu já me percebia sem saber uma mediadora nata, na essência, porque sempre me causava muita estranheza porque as partes precisavam de brigar tanto, porque a gente foi preparado, eu vim de uma época que o aluno era preparado para o litígio, para o combate, para o contencioso e eu sempre buscava a veia de uma conciliação, olha, vocês não precisam sair brigados, vocês conseguem resolver, mas aí quando eu descobri a mediação, foi através de um amigo que veio e me falou, aí eu fui fazer um curso de mediação e aí eu disse assim, olha, encontrei meu lugar no mundo, eu me identifiquei porque era uma coisa que eu já fazia, mas não sabia como fazer e com o aprendizado das técnicas, das ferramentas, eu tive ótimos professores como a professora Janda Tibes, a professora Sheila Cis de Almeida, o doutor Ricardo Pereira, então, assim, aquilo revolucionou ainda mais. E a partir daquilo eu não parei mais, comecei a estudar cada vez mais isso, tive a oportunidade de ir duas vezes para Portugal, aí eu busquei especialização na mediação de contexto de conflitos escolares e depois familiar e empresarial também e agora recentemente estou até fazendo um mestrado na FUNIBER, que é uma parceria que eles têm com a Universidade na Espanha, para entender e cada vez estudar mais e me aprofundar aí na questão da mediação. É apaixonante a mediação, não é, Patrícia? Sim, com certeza. E ela dá uma rapidez, né, e aquilo que você falou, parece ser que o advogado ele é preparado para ter o perde-ganha, né, que na mediação a gente tenta fazer o ganha-ganha, né, as duas pessoas têm que sair satisfeitas, né, e como que foi, uma vez que você entrou na mediação e na conciliação, passar isso para os clientes, enfim, trazer os advogados, né? É, alguns estranham, porque quando eu começava, né, parece até um pouco uma piada, mas eu dizia assim, olha, agora eu faço mediação também, e no começo a mediação ainda não era assim audível, né, para as pessoas, e alguns diziam assim, Débora, como assim, você trocou de religião? Tá fazendo meditação? Aí eu dizia não, na verdade é mediação de conflitos, e começava a explicar, e por incrível que pareça, não existe uma pessoa que a gente se aproxima e tem a oportunidade de falar sobre a mediação de conflitos, que essas pessoas não deixam de ficar encantadas. Então, eu tenho buscado também, Patrícia, participar, fui convidada para vários eventos que tem lá 400, 600 síndicos, e a gente falando da mediação de conflitos no ambiente condominial. Porque são dois ambientes, né, que eu digo, é o condomínio, que hoje é muito grande, muito presente nas grandes cidades, e as escolas, porque ali você tem uma explosão de culturas, de modos de criação, de jeito de ser, de pensar diferente. E ali é que encontra o choque, e no choque vem um conflito. Sim, sim. Então, a gente sempre que pode, a gente para tudo, se dispõe para ir lá e falar, gente, existe mediação, vocês não têm mais só o caminho do judiciário, vocês têm o caminho das câmaras privadas, que existem muitas já aí, com profissionais maravilhosos, preparados, né, para atuar como existe a sua aqui em Guarulhos, né. E como que você faz na parte da mediação? Porque na arbitragem a gente coloca uma cláusula, né. Na mediação, vamos supor, na parte dos condomínios, vocês colocam isso dentro do contrato do condomínio, vocês mandam uma carta, como que é feita essa captação? Porque os condomínios é um pouquinho mais complicado, né. É mais complicado, porque assim, é uma coisa nova. Então, eles nem sabiam dessa possibilidade. O ideal é que fosse feito um trabalho que a gente tem buscado, e vamos buscar cada vez mais aí, provavelmente com o AMAR, é justamente trazer para as construtoras e incorporadoras que elas já coloquem isso nas convenções dos condomínios. Porque aí já vem uma coisa da cultura daquele condomínio. Quando tiver um conflito aqui, vamos resolver isso ou pela arbitragem ou pela mediação. O que a gente tem aconselhado, que provavelmente vocês devem fazer isso em área familiar, é trabalhar primeiro com o conflito na mediação e fechar esse acordo na arbitragem. Esse é o caminho que tem sido feito mais eficaz, com mais eficácia. E aí o que acontece? Como isso não está previsto lá no regimento interno, na convenção, a gente recomenda que o síndico leve isso para uma assembleia e seja aprovado. Que o condomínio passe a usar aquela alternativa de solução de conflito. Ou, se não tiver isso, não for aprovado em assembleia, que o condomínio faça pelo menos o ad hoc. Olha, para essa situação a gente vai fazer isso. As partes assinam compromissos de arbitragem ou compromissos da mediação e fazem aquela situação pontual ali com o condomínio. E resolvem uma situação muito mais rápida. Muito mais rápida, muito mais digna e respeitosa. Porque o tempo também é cruel, não é, Patrícia? E no caso dos condomínios ou de escolas, você também pode inserir uma cláusula de CONCIARB ou de MEDIARB, não é? Sim, é uma cláusula muito bacana. Mas o trabalho que eu tenho desenvolvido com o projeto com escolas é você criar a cultura da pacificação como uma mediação de aprendizagem. Por conta disso, eu me aprofundei muito no Ruven Forenstein, que, se você me permitir, eu vou falar rapidamente dele. É muito bacana. Quem que foi o Ruven? Ele foi aluno e discípulo de Jean Piaget e André Rey. Ele era um psicólogo romeno, que ele sobreviveu ao Holocausto. E aí ele vai para Israel logo depois da guerra. E aí ele percebe que existem aquelas crianças que foram famílias destruídas por conta do Holocausto. Sim. E aí o que acontece? A sociedade, o governo em si diz, olha, essas crianças não vão conseguir desenvolver. Não é possível. Elas passaram muito trauma, passaram muitos problemas. E o Ruven vai contra isso. E aí ele desenvolve a teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural, que o nosso cérebro é plástico. Mesmo antes da neurociência descobrir isso, ele lá já na década de 40, ele já começou a trabalhar com isso, e que é possível existir essa modificação. E aí ele desenvolve também a teoria da experiência da aprendizagem mediada. que tudo com a mediação você consegue modificar e ter esse aprendizado para que você cresça aprendendo saber como lidar com o conflito. Porque aí você vai ser um adulto sadio. Teremos menos traumas, menos problemas, menos interrogações. Quer dizer, introduzir na escola uma matéria onde a criança teria acesso, ou palestras onde a criança ou o adolescente teria acesso a poder entender que existe o conflito, mas que ele não é uma barreira, que ele pode ser resolvido. É isso? É. Eu não digo nem que seria exatamente uma matéria específica. Seria você trabalhar com a formação, um projeto que eu desenvolvi, eu trabalho com a formação primeiro dos docentes. Certo. Para depois trabalhar com a formação dos discentes, e depois com todos os atores, os agentes que permeiam ali aquela unidade escolar. Então você leva isso tanto para a disciplina de matemática, como para uma disciplina do português, de história. A cultura da pacificação consegue ser inserida em qualquer conteúdo, em qualquer disciplina. E, é claro, sempre trabalhando com práticas, com dinâmicas, para demonstrar isso com a vivência do construtivismo, para que aquela criança, aquele aprendiz, ele consiga entender como é o conflito, ele fazer o exercício da empatia com o outro colega, porque aí começamos a reduzir essa questão do bullying e do cyberbullying, hoje, que é uma coisa tão cruel também, que são os famosos fake news. Eu acho que, para começar, na escola vai ser muito bom, porque você vai preparar uma pessoa depois, quando ela for para uma faculdade, que hoje nós temos ainda um pouco de preconceito com a conciliação, com a mediação, com a arbitragem. As pessoas mal conhecem, apesar de estar há muitos anos já, mas nós temos um pouco disso. Então, levar isso para as escolas é muito bom, porque você vai preparando a formação já desde pequeno. Eu acho que é fundamental, Patrícia, porque você imagina, a criança, como ela aprende o português, ela aprende matemática, ela vai aprender mediação de conflitos. em todas as esferas. E aí ela vai crescer um adulto sabendo que quando ela tiver um dilema e ela transportar esse dilema para o outro, ou ela tiver um conflito, ela vai saber da cultura da pacificação, e ela vai saber a importância do diálogo, e que ali não tem, ah, eu ganhei e você perdeu. Nós dois precisamos sair ganhando. Tem que ser bom para os dois. Então, é ensinar isso desde o começo. E você pode formar os mediadores, Patrícia, para eles atuarem dentro da própria escola a partir dos 12 anos. Ah, que bom. E antes disso, nós trabalhamos com eles em uma cultura um pouco mais lúdica, mas já ensinando e preparando o aprendiz para que ele cresça com essa visão, essa preparação, e ele seja preparado como um cidadão do futuro. Débora, vamos esperar só um pouquinho, que a gente vai para o comercial agora e já voltamos. Obrigada. Você construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A argamassa biomassa é um produto que segue as normas 15.575 e 16.590. Agora, sua obra vai ficar 40% mais barata, quatro vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos com o programa Café com a Câmara. Estamos aqui com a Débora. Débora, você estava falando das escolas, de levar a parte do conceito, da mediação, de conseguir conciliar. Como é visto isso na parte empresarial? Eu lembro de um dado que aconteceu há um tempo atrás com o Pão de Açúcar e o Cassino, que era a família Diniz e o grupo Cassino, que eles ficaram quase dois anos. Os franceses. Inclusive, o próprio William Uri, ele menciona isso em um dos livros dele, contando o caso. É muito interessante. Eu acredito que podemos falar isso com naturalidade, porque foi publicado. Sim, sim. Ele é público. É público. Por quê? Para quem nos ouve ou escuta sobre mediação a primeira vez, lendo essa passagem, o que ele diz, Patrícia? Ele diz que eles estavam ali, o Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar, já em discussão com esse grupo, os franceses, já há uns dois anos. Os empregados, naquela incerteza do que iria acontecer, se a parceria continuaria ou não continuaria, até que ele chama o William Uri, e depois de dois anos que está em briga, discussão, muitos gastos, é muita incerteza, ele, em 15 dias, consegue ajudá-lo a identificar qual era o real interesse. E é muito bacana. É muito bacana saber que, de uma situação de dois anos, foi encontrada uma solução, e a própria parte. É isso que é importante dizer na mediação, que é a própria parte que ela encontra a solução. O que já é diferente da arbitragem. Uma das coisas que me chama muito a atenção, sempre na conciliação e na mediação, é justamente que as partes, elas têm que estar de acordo com o resultado final, e que elas também fazem parte desse procedimento. Acho que é por isso que elas acabam estando de acordo com o resultado. É porque quando a própria pessoa escolhe o destino dela, fica difícil depois ela dizer e voltar atrás. Ela vai saber o que é melhor para ela, é isso que propõe a mediação, a parte descobre realmente o que a está incomodando e qual é a necessidade dela. E toda vez que ela identifica essa necessidade, gera mudança, e essa mudança caminha para o acordo. E se tinha um caso de um aluno teu que também resolveu algum conflito? Sim, a gente tem o prazer de estar ministrando diversos cursos de mediação na área de condomínio também. E um dos alunos que passou por um desses cursos, que foi apresentada a mediação para ele, ele estava com o caso na justiça de um morador já há cerca de 12 anos, Patrícia, com recursos para cá, para lá, e você sabe que quando chega no final, a obrigação de pagar a despesa condominial, o apartamento não é visto como bem de família. Então, ele pode ser levado a leilão. E quando se chegou nessa fase, o síndico já lá muito constrangido com toda essa situação, a pessoa morando, às vezes até trocando de carro e deixando de pagar o condomínio. E quando ele descobriu a mediação, levou-se isso para a mediação, coisa que foi resolvido ali em 10 dias, 15 dias, que perdurou durante 12 anos na justiça. E aí foi muito bacana, porque o que eu ouvi desse aluno foi eu precisava ter conhecido a mediação de conflitos há 12 anos atrás, porque agora a gente fez um acordo e um parcelamento e isso poderia ter ocorrido há 12 anos. A gente não precisaria ter perdido 12 anos com todo esse constrangimento e mal-estar que causa no ambiente do condomínio. Ainda mais se é um condomínio pequeno, que são poucos moradores, né, Patrícia? Então, eu acho que é importante a gente frisar isso para quem nos escuta, que a mediação é rápida, ela é eficaz. E aí é você mesmo a parte que vai encontrar essa solução. O mediador, ele vai te ajudar a identificar os seus interesses. E voltando para a parte empresarial que a gente estava falando dos dois grupos que chegaram numa solução, né, o outro dia a gente estava comentando sobre uma solução que você tem, que você usa na câmara e que você acabou. Sim, que eu vou compartilhar aqui com você e com todo mundo que nos escuta. nós tivemos o prazer aí de se tornar representantes autorizados da empresa SPC Brasil. E nós estamos falando de uma empresa que é a mais antiga, é um birô mais antigo de crédito no Brasil. E a SPC, ela fornece para as câmaras um sistema, dá uma base de dados, de informação, que você que tem o seu negócio, seja a câmara, ou indústria, ou comércio, o que seja, você vai conseguir obter não somente informações do crédito, se você vai conceder um crédito para a pessoa, mas informações do cadastro. E nós estamos falando da única empresa no Brasil que possui um cadastro a nível nacional. Para quem não sabe, quando a gente faz conciliação ou arbitragem, a gente às vezes precisa da localização de informações sobre a pessoa. Paradeiro, né? Exatamente. Endereço, telefone. Telefone, várias coisas da pessoa. Sem isso, é muito difícil dar continuidade. Através dessa base, com algum dado que você tem, você consegue ir chegando nos outros... Sim. Nas outras informações. É verdade. A SPC Brasil, Patrícia, se você, por exemplo, não tem o CPF ou o CNPJ da pessoa jurídica ou física, você, com o nome ou parte do nome, você consegue localizar o CPF, o CNPJ, você consegue saber os últimos endereços, telefone fixo, telefone celular, se ela faz parte de alguma empresa ou não. Você consegue obter todas as informações necessárias para que você possa, como Câmara, dar continuidade no seu processo. Sim. Ou naquele procedimento, se for mediação. Sem contar, Patrícia, que essa base de dados ainda serve e auxilia muito a sua Câmara a fazer prospecção com seus negócios. Claro. Porque você pode escolher as empresas, você consegue os contatos, enfim. E saber o perfil da empresa, se você vai ter condições de atender a demanda daquela empresa ou se a empresa não é muito bem vista no mercado financeiro e se for um cliente seu, pode trazer uma dor de cabeça. Exato. Então você já evita um problema aí também, um conflito, né? Sim. E toda a parte de dados, ela é muito importante, né? Porque sem ela, a gente não consegue... Não. Inclusive para a parte de imóveis, eu vi que ela é uma base bem... Muito. É a base de dados mais completa. Sim. E a gente está falando a nível de Brasil. Então, o que acontece? Se você tiver a informação que a pessoa está aqui em São Paulo, mas você precisa localizar, ela está em uma região norte ou nordeste, você obtém essa informação. Isso é muito importante. Você consegue. É isso. E olha, informação é tudo, né, Patrícia? Sim, com certeza. Informação é tudo. Você está atualizado. E você ter isso na palma da mão de um smartphone ou do seu laptop e acessar ali e você obter a informação em segundos, como a gente já fez uma demonstração, a Patrícia teve a oportunidade de ver. Não, foi maravilhoso. É maravilhoso, não é? A gente tinha uma parte e a gente conseguiu chegar em toda a informação. Foi muito bom. Na verdade, hoje em dia, é um dos maiores ativos de uma empresa, né? A informação. Sim, a informação. Então, assim, eu recomendo. E, assim, um preço super acessível. Sim, com certeza. Muito acessível. Você não é obrigado a manter o contrato. Caso queira, você pode... Ah, é muito difícil para o cliente dizer eu não gostei. Mas, caso não queira, ele não precisa continuar nesse... Com a continuidade do contrato. Não é cobrado multa, não tem essa fidelização. Não é reajustado durante um ano. E eu uso o serviço, sou suspeita, te apresentei. É muito bom. Recomendo, principalmente para esse cenário, né, Patrícia? Que as câmaras ainda estão se fortalecendo, marcando o território. Elas precisam dessa ferramenta disponível ali na sua palma da mão para você poder prospectar e dar continuidade nos processos que você tem lá em andamento na sua câmara. Com certeza. E me conta um pouquinho, você falou da AMAR no comecinho, né? Foi. O que é AMAR? Eu já amo pelo nome, AMAR, que é a Associação de Mediadores e Árbitros e Câmaras, que existe já em Brasília e agora está vindo para São Paulo. E nós tivemos a honra de ser convidada para presidir a AMAR aqui em São Paulo. e provavelmente a gente vai começar a fazer contato com muitas câmaras, porque qual que é a ideia, Patrícia? Qual que é a proposta principal? É fomentar a mediação extrajudicial. Porque hoje o judiciário, ele é um cenário, um parceiro muito importante, sem sombra de dúvida. mas os nossos mediadores estão muito voltados só para esse mercado. Então, nós enxergamos que é preciso fortalecer as câmaras para que elas possam crescer e ficarem mais fortes no mercado para que cheguem essas informações para o empresário, para a pessoa física, que ela pode resolver um conflito dela por meio da mediação extrajudicial. E eu acredito que você, Patrícia, como eu, deve ter adotado o modelo que é o mais ideal, que é o MediArb. Você trabalha ali o conflito na mediação e você faz o encerramento na arbitragem. Então, a proposta da AMAR é solidificar e trabalhar no fomento com a Câmara na mediação extrajudicial e, é claro, na arbitragem. Muitas pessoas acham que o mediador e o conciliador estão só no sejusque ou ele está, às vezes, com um juiz que pode chamar para uma conciliação, porque agora é obrigatório antes de eles darem continuidade ao procedimento, eles devem pedir a conciliação. Mas eu acredito que na Câmara eles estão mais confortáveis, eles têm mais tempo e é um pouco diferente do que acontece quando você faz ele judicialmente. Olha, eu ouso dizer até, Patrícia, que na Câmara é muito diferente. Sim. Por que é muito diferente? Porque você vai marcar o dia, você vai marcar o horário, você vai escolher a Câmara ali na sua cidade ou no seu bairro. Então, o que acontece? você tem total sigilo. O que é diferente, de repente, numa cidade pequena, vamos dizer, que eu vi fulano entrando ali no fórum, hum, será que está com problema? E não há Câmara, não. É um assunto mais discreto, totalmente confidencial e sigiloso, né, Patrícia? E o mais importante, que eu tenho ouvido dos empresários, que eles têm gostado muito, é de saber que, quando ele tiver que apresentar uma certidão de distribuidor cível, ele não vai constar aquele processo, porque o processo, o nome dele ou da empresa dele não vai ficar constando lá no Poder Judiciário. Com certeza. Porque na Câmara Privada é tudo sigiloso. É feito esse contrato de sigilo, ou seja, você resolve ali o seu conflito, a sua pendência com a outra parte, entre quatro paredes e ninguém fica sabendo. Exatamente. Não é, Patrícia? Débora, para a gente começar a encerrar, onde fica a Câmara e onde vocês dão os cursos? Eles estão sendo também não presenciais? Sim, olha, nós estamos ali no Alto do Ipiranga, no bairro de São Paulo. A Mar também vai vir para o mesmo endereço. E os cursos eram presenciais e agora nós estamos fazendo também os cursos online. Então, em breve, estaremos lançando aí diversos temas diferentes para poder atender a demanda e a necessidade do mercado. Tá bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva desse momento que a gente está passando para os mediadores, para os conciliadores, enfim, para todos que estão nos escutando. Se você me permite, eu queria falar até duas mensagens. Claro, pode. Uma para os mediadores e árbitros é dizer que existe um mundo extrajudicial. Então, procurem uma Câmara para poderem estarem atuando, porque, às vezes, o mediador não pode só ficar esperando que a Câmara venha e entregue o procedimento para ele. Mas faça a divulgação. E não faça isso sozinho. Lembre-se que o basilar da mediação é a cooperação. Porque, outro dia, Patrícia, eu ouvi de uma colega da área jurídica, eu acho importante eu dizer isso, que ela disse assim, olha, a pessoa disse que estaria homologando um divórcio e uma partilha, que é possível fazer por meio de uma Câmara privada, que estaria cobrando 60 reais para fazer o serviço. Então, o que acontece? Ela caiu em total descrédito. Ela falou, esse serviço não pode ser sério. Então, não deixem de procurar uma Câmara como parceiro, traga o seu cliente para a Câmara, todo mundo vai ganhar. É o ganha-ganha. Existe um mundo extrajudicial muito grande, existe mercado para todo mundo. E eu acho superimportante que o mediador esteja filiado a uma ou mais de uma Câmara para ele poder estar atuando. E para as Câmaras, eu deixo o meu recado aqui, não só dessa ferramenta das informações de cadastro da SPC Brasil. Não deixem de nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer de demonstrar e atender vocês. Mas, principalmente, eu acho que é importante agora, é um momento que a gente vive aí pós-pandemia, que daqui a pouco vai passar essa pandemia. Vai passar a crise. Vai passar essa crise. E nós vamos ter muitas demandas. Então, eu deixo o meu convite para vocês fazerem um contato, conhecerem a AMAR, e vamos trabalhar na cooperação para divulgar esse mundo extrajudicial de soluções de conflitos que existem. Muito obrigada, Patrícia. Débora, muito obrigada. Os contatos da Débora vão estar juntos aqui no GC e junto nos contatos no e-mail. Débora, muito obrigada pela presença hoje. E vamos encerrar mais um programa Café com a Câmara. Tchau, 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 Obrigado.